Aí meus amigos, como sempre a administração pública não cansa de enxugar gelo. Prefeitura, para de enxugar gelo, não adianta ficar limpando isso aqui, essa área que devia ser uma calçada, se nem calçada é. Por que aqui não é calçada? Não tem um cimento. Porque, tudo bem, do outro lado aqui tem calçada no condomínio, mas eu não posso ter uma opção de virar pra cá e querer andar aqui? Não tem nem se quer uma calçada? Aí amanhã o pessoal joga lixo, aqui não joga não, porque aqui tudo bem, que é uma avenida bastante movimentada. Mas por que eu falo que é uma parada de enxugar gelo? Enxugar gelo por quê? Se fizer uma calçada bonitinha, de um metro, colocar aqui grama, fazer um jardimzinho, pô, fica bonito. Eu fiquei encantado lá no Canadá. Lá nos Estados Unidos estava fazendo um projeto, eu vi, entendeu? Agora o que adianta essa placa aí? Floresta Estadual Serra da Água, Unidade de Conservação, Decreto Estadual, número 5.056.617, de 28 de 12 de 2010, Secretário Estadual do Meio Ambiente. A área de preservação proibiu construir, Instituto Florestal, blá, 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 tá? Mas adianta, se as pessoas falam que vai preservar o meio ambiente, né? As pessoas falam que preserva se... Se... Como é que eu digo assim no português claro? Se... Não cuidam da área, não cercam de vez. Faz uma calçada pras pessoas transitarem, né? Entendeu? Faz uma... Pra as pessoas transitarem com segurança aqui, entendeu? Porque às vezes tem que andar na beira da rua, entendeu? E... Continuar aqui. Aí agora eu fico pensando aqui, amigos. Por que a construtora Rossi... A Rossi... É uma pessoa boa construtora, tal. Por que ela não fez um tag? Não aproveitou? Não demonstrou uma boa vontade? Não custa caro. Não é tão caro assim. Por que ela não se ofereceu fazer uma calçada aqui, gente? Fazer uma calçadinha aqui. Pra as pessoas andar até lá em cima. Porque a Rossi, que construiu esses prédios aqui, não pensou nisso aí. Né? Porque a Rossi também, ela não fez... Não fez pegar uma área aqui. Fez um estacionamento. Olha por quê. Porque o que que acontece? O que que adianta essa avenida aqui ser uma pista dupla? Né? Pra passar dois carros em cada sentido. Se... Se o pessoal tem que ficar estacionando carro na rua. Entendeu? Ali, por exemplo, tem uma faixa só. Quantas vezes o ônibus tem que ficar... Quantas vezes o carro... O ônibus tem que ficar... Porque um tá devagar, o outro fica atrapalhando atrás. Porque não tem ponto de ultrapassagem. Entendeu? Por quê? Entendeu? Porque eles não... Sabe, amigos? Amigos, é esse o meu ponto de vista. É isso que eu tenho muito crítico. Aqui esse ponto de ônibus. Beleza. Por que não dá uma melhoria nesse ponto de ônibus aqui também? Dá uma melhoria. Entendeu? Não precisa só ser tudo pelo poder público fazer. Eu acho que as próprias construtoras que fazem os prédinhos e lançam tanto empreendimento. Que fazem até... Que chegam até a fazer tanta especulação imobiliária. Né? Tudo bem? Mas por que elas não fazem uma ajudinha? Não nos dão uma ajuda também? Faz uma calçada aqui? Poxa. Né? Melhora o ponto ali. Poxa. Não custa caro. Entendeu? Faz um termo de ajuda de conduta. No máximo que a prefeitura tem que fazer... É fazer uma autorização. A prefeitura tem que autorizar. Olha isso aqui. Olha que absurdo isso aqui. As guias. As guias todas estouradas. Olha que absurdo. Tá vendo? Isso é o Brasil que a gente vive. Ninguém tá nem aí. Olha que situação. Gente, se fosse no Canadá... Não tava assim não, gente. Lá no Canadá o pessoal... O povo é muito patriota. Então lá o pessoal... Eles... Eles... Eles pensam no urbanismo. Coisas simples, amiga. Eles já tem a cultura de não jogar lixo nas ruas. Começa aí. Né? Não jogar lixo. Né? Eles têm uma preocupação com... Com urbanização. Com urbanismo. Entendeu? Coisa que nós não... Nós nem esquecemos dessa cultura. Né? É que nós, povo brasileiro, temos a cultura assim. Ah... Comprei minha casa. Comprei meu apartamento. Ah... Tenho minha mulher bonita. Ou vice-versa. Ah... E comprei meu carrão. Então eu já tô de boa. Pô... Ah... Essas lutas aí... Foda-se. Se dane essas lutinhas aí. Eu só penso em mim. É só eu que eu existo. No mundo. As pessoas, infelizmente, têm muito pensamento egoísta. Entendeu? As pessoas não pensam no patriotismo. Não pensam no coletivo. Não pensam naquelas pessoas, pô... Que tão usando o transporte público, por exemplo. Tão usando um ônibus lotado. Quantos motoristas eu vejo que não dá passagem pro ônibus. Entrar na frente. Na lei... Na lei de mobilidade, trânsito fala. Se você tá de carro... Você tem que dar prioridade ao transporte público. Tudo bem. Não tem corredor exclusivo. Mas dá prioridade. Quando você vê... Você vê quando você tá querendo entrar. Entendeu? Eu faço isso. Entendeu? Então são essas mínimas coisas. Aqui, por exemplo... Aqui não custava nada o poder público ou a construtora que fez o prédinho. Opa! Ali da frente também. Fazer... Fazer uma calçada. Não custava nada. Entendeu, amigos? É isso que eu fico... Que eu fico pensando. Entendeu? Tudo bem. Ah, lá embaixo tem calçada. Mas aqui também podia ser feito. Entendeu? É isso. É isso o meu ponto de crítica. Então o poder público, a prefeitura... Tem que parar de ficar enxugando o gelo, tá? Não adianta pegar a máquina e ficar limpando. Fazer campanha. Ai, não joga entulho. Mas o poder público não limpa. Larga a área. Limpa hoje. Aí não faz nada também. Deixa a área o jeito que tá. Não faz uma calçada. Não põe uma grama. Não põe um jardim. Nada. E o povo continua jogando. Eu acho que o Brasil falta muito incentivo de parques. Jardim. No Canadá, os Estados Unidos tem muito. Por que aqui no Brasil não pode fazer o mesmo? Beleza? Abraço aqui com Deus. Falou.